Se esse vídeo está passando no seu foiu, não é por acaso, tá? Previsões pra semana. Arcanos maiores do tarô da sereia. Vamos tirar três aqui? Arcanos maiores. Carta da temperança, muito bom. Vou dar mais um aqui. Um bagunça aqui. Carta do sol, muito, muito boas. Vamos tirar essa primeira aqui. Carta do tolo. Olha, primeiro vamos falar aqui da carta da temperança. Falando aqui pra você ter bastante paciência essa semana, tá? Então é uma semana de muita paciência, de muita tranquilidade, nada de discutir e brigar, né? Às vezes você vai achar até que você está muito bobo essa semana, mas não, tá? Mantenha a calma, não perca a razão, não brinque por qualquer coisa, tá? E outra coisa, presta atenção nos relacionamentos. Tem gente fazendo órgãos com você aí, você está fazendo um papel de bobo, hein? Então abre seu olho, tem gente passando a pena em você ir nos relacionamentos, tá? Em relação a questões financeiras, eu vejo um bom momento aqui pra trabalho, novos empregos, novos projetos, tá? Coisas novas chegando pra você. Então já sabe, nos relacionamentos, pode estar fazendo papel de tolo, tá? Evite brigar, discutir no serviço, com a família, que tudo vai se dar, vai dar muito bem, tá? Me segue, deixa aquele coraçãozinho e já sabe, deixa aqui uma pergunta que eu vou responder com a moeda do cigano Pablo. E me segue, hein? Me segue aí, deixa aquele coraçãozinho pra mim. Tchau.